E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje para divulgar para vocês o nosso novo projeto aí, Mundo Foot. Participam desse projeto, o Pedro do canal Dicas de Trade, na verdade do perfil Dicas de Trade no Twitter, um perfil muito famoso, que ensina aí vocês a estarem lucrando, a fazerem trades. O canal Cola e Games, o canal do Regis e lógico, eu. A gente vai fazer podcasts voltados aí para o mundo do FIFA, para quem curte o Ultimate Team, para quem quer saber como lucrar com o mercado, para quem quer dicas de formação, quer saber quais os melhores jogadores, quer realmente melhorar sua experiência com o FIFA. Logo, logo a gente já está lançando aí o primeiro podcast. Segue nosso perfil no Twitter, o link está aí embaixo, link na descrição. Também, assim como o perfil do Twitter do Dicas de Trade e também está passando no card o canal do Cola e Games. Se inscreve aí, porque vale a pena. É o nosso novo projeto, a gente vai estar aí fazendo alguns podcasts sobre o FIFA. Então, o meu Brutalcast, ele vai dar lugar agora aos podcasts com mais pessoas. A gente vai trocar uma ideia bem bacana aí. Eu tenho certeza que vai ser muito legal e, principalmente, vai informar vocês. Vai ser um conteúdo bem interessante para vocês aí que gostam do FIFA. Certo, pessoal? Para mais conteúdo, se inscreve no canal. Tamo junto!